Olá para você telespectador da TV Cidade, está começando mais uma edição do programa Papo Saudável. Nós queremos pedir licença para entrar até na sua casa e queremos lembrar que você pode acessar o nosso site www.tvcidade.net e ali acompanhar todos os horários do programa Papo Saudável, além dos horários dos outros programas da nossa emissora. No programa de hoje nós vamos falar sobre sinusite e renite. Para falar sobre esse assunto nós recebemos o doutor Pedro de Pauli. Para falar sobre esse assunto em primeiro lugar, doutor Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa Papo Saudável. Agradeço o convite. Existe uma pergunta muito importante, muitas vezes o telespectador não sabe diferenciar esses dois tipos de problemas, esses dois tipos de patologia, que é a renite e a sinusite. São a mesma coisa ou não, doutor? Não, não pela definição da doença não. Talvez se você definir pela terminologia, você poderia chamar a renite de rinocinusite inflamatória, mas para fazer a diferenciação correta a gente usa renite alérgica e sinusite. Então pensando que a sinusite é sempre uma infecção dos seios da face. São coisas distintas, embora a renite algumas vezes possa predispor a sinusite, elas são mecanismos de formação de doenças diferentes e o tratamento também é diferente. Nós temos até um gráfico, doutor, para apresentar ao nosso telespectador, que mostra essa anatomia nasal e onde se concentra esse tipo de problema. Sobre esse gráfico, sobre essa figura, o que nós podemos falar? A definição ou a relação patognomônica, ou seja, o que faz a definição da sinusite é bloqueio do complexo osteomeatal. O que vem a ser isso? Os meatos são os orifícios por onde os seios da face, que são as cavidades que a gente tem na região frontal, alta do nariz, no seio maxilar e no meio do crânio, ficam obstruídos. Então, quando por edema, por coleção purulenta ou por muita produção de secreção nasal, isso fica entupido, aí muda o pH dentro do seio, dentro do buraco, isso faz com que haja proliferação de bactérias ou de vírus e aí você tem uma sinusite propriamente dita. Então, a sinusite, por definição, é obstrução dos complexos osteomeatais, principalmente dos seios maxilares, que ficam na região logo abaixo do olho. Uma das queixas comuns do paciente, quando chega até o consultório, seria essa dor de cabeça com a sinusite. Toda dor de cabeça pode caracterizar uma sinusite ou não relaciona um problema com a patologia? A dor de cabeça é um sintoma maior da sinusite, mas ela não é definitiva ou patognomônica, como eu já falei, ou seja, intrinsecamente relacionada. Geralmente, a pessoa é portadora de rinite e os cornetos, que são os filtros de área do nariz, por serem eréteis, eles ficam edemaciados na rinite. Então, essa estrutura começa a fazer pressão dentro da cavidade nasal e a pessoa tem dor ou pressão no rosto. Mas isso não necessariamente significa que é sinusite. Isso é muito comum a pessoa chegar para mim e dizer que está com dor de cabeça e já tem um histórico de sinusite e que aquela sinusite estaria há muito tempo. Isso não é verdade, porque a sinusite é tratar e ficar curado. Algumas exceções de sinusites crônicas podem ser mais arrastadas, mas diferentemente da rinite, que não tem cura definitiva, grosso modo dá para dizer que a sinusite é tratar e ficar bom. A rinite necessita desse acompanhamento e uma doença que pode acompanhar o paciente durante todas as vias. Ele vai policiar e controlar essa doença. Sim, é muito importante isso, porque a rinite, por definição, é uma hipersensibilidade crônica do nariz. É uma reação alérgica em que sempre que tiver contato com os fatores predisponentes, você vai desenvolver a crise. Então, o primeiro passo do tratamento da rinite é a higiene ambiental. Afastar de ti, ou do paciente, ou da criança, tudo que possa predispor à crise. Algumas coisas são difíceis, como o clima, por exemplo. Não tem como tu ficar longe. Mas dentro de casa, ou no ambiente de trabalho, ou na escola, é interessante fazer a higiene ambiental. Aí, na crise, fazer uso do tratamento medicamentoso. É até importante, acredito, essa dica para o pessoal que está em casa, para os pais, porque a rinite costuma atingir bastante as crianças. A gente ouve bastante esses casos. E o que acontece? Se faz um tratamento diferenciado em casa, se faz uma higienização, no entanto, essa criança vai até a escola, acaba se deparando com um problema, volta para casa com a alergia. Muito importante que todos os locais estejam preparados para isso. Não adianta apenas um setor. Isso acontece muito. Acontece. Ontem mesmo, eu estava trabalhando em Capinzal, e eu tenho uma criança lá que é notório. Ela está bem quando está fora do colégio. Quando ela vai para o ambiente escolar, ela começa a desencadear a crise. Coriza, ou seja, a água do nariz, tosse produtiva, mal-estar com olheiras, significando noites mal dormidas, é claro, para o nariz trancado. E é muito característico. É tirar do ambiente da escola e tratar, ela fica boa. Depois, quando ela está estável e volta para a escola, começa a ter crise novamente, porque lá o ambiente é mal iluminado, não pega sol, tem um cheiro característico de mofo, as paredes, eu conheço o lugar. E a solução para isso, visto que eu não quero ficar tratando com remédios ela continuamente, é pedir para que os pais troquem de ambiente, ou de escola, no caso. Qual que seria o diagnóstico dessa doença quando o paciente chega no consultório? Como que é feito esse diagnóstico? Necessita de alguns exames mais apurados ou não? Bom, grosso modo, assim como a sinusite, o diagnóstico é clínico. Os sintomas que você apresenta, o que você me fala na anamnese, na entrevista, mais os achados que eu vejo nas estruturas nasais, podem me levar a fazer o diagnóstico de rinite sem problema. Se houver dúvida quanto, por exemplo, qual é o fator mais importante para desenvolver a crise, ou se existe alguma alteração de determinadas imunoglobulinas, células da imunidade, aí você pode pensar em fazer exames subsidiários. Sinusite também vai no mesmo sentido. Sinusite é diagnóstico clínico. É muito interessante falar isso, porque tem outra mística aqui, o que é a pessoa faz o raio-x e aliás tem sinusite. Isso não é verdade. O raio-x nunca fez, nunca fará, nunca, nunca mesmo faz diagnóstico de sinusite. O diagnóstico é clínico. Por quê? A mucosa do seio pode estar espessada ou com alguma coleção líquida, e no raio-x aquilo é interpretado como sinusite. Então, isso não é verdade, porque eu repito, sou renitente. O diagnóstico clínico da sinusite é por obstrução do complexo osteomietal. Se houver dúvida quanto à etiologia, ou você pensar em possíveis complicações, ou ainda em fatores da anatomia que predisponham a isso, aí você faz uma tomografia, que é o exame padrão ouro para isso. Raio-x, desnecessário. Radiação, desnecessário. A qualidade de vida desse paciente, ao começar, ao ter o início do tratamento, ele é bem significativo, porque às vezes tem aquela pessoa que fica por anos e anos com o quadro avançado de ambas as doenças, não procura o tratamento médico, e a partir de então, muda totalmente o estilo de vida a partir do momento que começa o tratamento. Isso é importante? Essa qualidade de vida do paciente é notória? Com certeza. Inclusive, existe uma classificação subjetiva sobre a gravidade da renite. Então, por exemplo, se ela provoca sintomas uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, aí então, correlacionado aos hábitos de vida, se por exemplo, a pessoa não consegue dormir bem à noite, ou durante o trabalho ela fica sonolenta ou espirrando, você pode fazer um score para quantificar a renite leve, moderada, persistente ou severa, e a partir daí tratar para que a pessoa fique boa. Porque embora ela seja uma doença sem cura definitiva, você consegue obter controle facilmente, desde que tenha higiene ambiental e use o medicamento apropriado na crise. Agora nós estamos aí chegando na metade do mês de abril, a temperatura muda. Por que nessas épocas do ano é tão comum aparecer novamente os sintomas para os pacientes que sofrem disso? Bom, a variação climática por si só é o suficiente para que o aspecto da mucosa do corneto, do filtro de ar, mude, então o nariz fica com o seu trabalho sobrecarregado, visto que uma das funções dele é aquecer o ar que você respira, aí você pode desenvolver renite ou sinusite, eventualmente por esse motivo, e particularmente em algumas populações, o alojamento conjunto. Ficar fechado no ambiente de trabalho, por exemplo, com ar-condicionado, ou em casa, no tapete, em ambientes mal ventilados, também vão sobrecarregar o trabalho do seu nariz. A partir daí, se você já for sensível ou estiver predisposto a isso, você pode desenvolver uma das duas condições. Nós temos algumas imagens também que o telespectador pode estar visualizando agora, doutor, com relação, por exemplo, a renite, a um quadro normal do paciente. O que nós poderíamos falar dessas fotos, dessa série de fotos que o telespectador começa a ver a partir de agora? Certo. Os achados clínicos da renite em si são hipertrofia ou aumento do tamanho dos cornetos com sinais de sofrimento da mucosa. Esses sinais de sofrimento podem ser desde um ressecamento até uma produção de secreção aquosa, rinorreia, às vezes esbranquiçada por degranulação de neutrófilo, que não significa que seja infecção, e ao invés de estar pálido, às vezes está vermelho. Mas, grosso modo, é hipertrofia de cornetos com palidez ou hiperemia de mucosa. Ela pode estar excessivamente branca ou muito violácea. Nós vamos a um breve intervalo aqui no programa Papo Saudável. Voltamos na sequência. Obrigado. Obrigado. Obrigado.